Não será admitida a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências por via postal com aviso de recebimento. Então, aqui no artigo 26, parágrafo 3º, nós temos o seguinte texto. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, a questão diz que não será admitida, esse não torna o item incorreto, então o nosso gabarito está errado. A gente viu que pode ser através da via postal, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. E ainda aqui no parágrafo 2º, também é importante a questão do prazo. A intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis. Cuidado, porque são 3 dias e você também tem que saber, além dos 3 dias, que são dias úteis, tá? Se a questão trouxer apenas 3 dias ou 3 dias corridos, está errado, né? Os dias úteis, você vai excluir sábado, domingos e feriado, né? E os dias comuns, os dias corridos, é de segunda a segunda sem intervalo nenhum. Então, cuidado que são 3 dias úteis. Mais uma questãozinha aqui, ó. Os atos do processo realizados fora do horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo serão sempre considerados como inválidos em respeito ao devido processo legal administrativo. Então, aqui a gente vai tratar do artigo 23, que é que diz aqui Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, tá? Cuidado, porque são dias úteis. No horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Porém, no parágrafo único, ele traz um textozinho aqui como se fosse uma ressalva, né? Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o custo regulado, procedimento ou causa dano ao interessado à administração. Então, em regra, né? Os atos serão realizados em dias úteis no horário normal da repartição. Porém, aqueles atos já iniciados, que prejudiquem aí, né? Se forem adiados, prejudiquem o custo regulado, procedimento ou causa dano, eles poderão ser concluídos depois do horário normal da repartição. Então, voltando para a questão, ela diz o quê? Os atos do processo realizados fora do horário normal serão sempre considerados como inválidos? Errado, né? Aqui diz, serão sempre como inválidos? Não, a gente viu que também é possível ser realizado fora do horário normal, desde que esses atos já tenham sido iniciados e o seu adiamento prejudique aí o funcionamento do processo. Mais um aqui, ó. Os princípios da legalidade, moralidade e motivação estão previstos na Constituição Federal. Dessa forma, não figuram explicitamente na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, vamos aqui, eu trouxe aqui o artigo 2º, né? Que é onde está expresso os princípios da lei 9784. Quais são esses princípios? A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esses três que eu pintei de amarelo são os três que a questão trouxe, né? Legalidade, moralidade e motivação. E como a questão também citou a Constituição Federal, eu trouxe aqui os princípios que estão lá em casa no artigo 37, né? Que estão expressos, que é o famoso limpe. Todo concurseiro tem a obrigação de saber, porque é o básico do básico, né? Os princípios aí que formam o limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, cuidado, para você não memorizar apenas as letras e não saber o que significa, né? Por quê? Principalmente quem está estudando a administração, o Ezinho aqui do Limpe, ó, tem questões que trazem ele como eficácia, tá? Então, cuidado, porque geralmente quem está estudando a administração estuda a eficiência e eficácia, né? Cuidado, porque os dois são coisas diferentes, tá? O Ezinho aqui do Limpe é eficiência. Cuidado para não confundir com eficácia. Então, voltando aqui para a questão, ó. Ela diz que os princípios da legalidade, moralidade e motivação não figuram explicitamente, né? Ou seja, não estão de forma expressa na lei, na lei 9784. Isso está errado, né? Eles estão sim, aqui como a gente viu, expressos, ó, legalidade, motivação e moralidade. Então, gente, é importante que você saiba os princípios expressos das leis que estiverem aí no seu edital, tá? Principalmente, lei 9784 cobra bastante princípios expressos. Já vi várias questões que trazem aí os princípios. E você tem que saber, você tem a obrigação de saber o nome desses princípios. Senão, você vai perder questão por conta disso. Então, tá aí mais quatro questõezinhas resolvidas da Banca Quadrics. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.